E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo totalmente diferente do que vocês estão vendo ultimamente por aí no canal Eu tenho postado muito The Sims, né? E hoje eu resolvi trazer Warface, que é uma coisa mais... PANSA Porque vocês sabem que eu curto bastante FPS Apesar de ser muito noob Mas eu me divirto bastante Eu gosto bastante E fazia muito tempo que eu não trazia vídeos de Warface Eu ia trazer de point blank Mas eu tentei entrar no jogo e tava crachando o launcher Nossa Aí eu decidi trazer Warface Então o que eu vou fazer aqui hoje, galera? Como em Team Deathmatch eu sou um lixo Eu vou tentar jogar Domination Porque Domination é uma coisa muito legal Tá? Deixa eu entrar aqui primeiro Equipar a Granadinha de Natal Muito bem Eu vou tentar jogar Domination Domination, Domination Aqui no Sub-Zero Porque Sub-Zero é uma show de bola Vamos jogar Procurar uma partida Talvez eu entre numa partida que já começou e tal e tal Caso aconteça isso Uma partida já em andamento A gente começa uma nova Depois que terminar esse round aqui, né? Essa partidinha Bom, é isso Agora a gente tem que aguardar Geralmente demora um tempo aí pra carregar essa bodega Mas... é isso aí Eu espero que eu consiga dominar bastante pontos Matar o povo para não deixar eles dominarem nossos pontos E... é isso Bora curtir o vídeo Eu vou logo no C lá embaixo Eu já vou morrer com certeza É bem básico É bem básico que eu vou morrer Ai... Corre, Manolo Corre, Manolo Mas já? Mal saí de lá, mano Que beleza Tomamos a liderança Meu, essa... essa... esse Fog Ele ajuda, mas também atrapalha Cadê o Povinho? Cadê o Povinho? Não vai enxergar nada, mano Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Meu, o povo tá escondido... 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 Aff... Peguei, não sei como... quase morri Mas vamos ser de novo Corre, Manolo Não tem um carinha aqui Não tem um carinha aqui Eu acho Aff... Morri Primeira vez que eu morro Muito bem Ainda bem Alfa Bravo Tá bom Ai, quero correr, cara Corre É Mas como? Eu tô... Como assim? Ah, fi. Bora lá no ar. Ah, que ódio. Aff. Ah, não. O que eu peguei? Eu tô no escuro, galera. Eu apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Bom, vamos lá. Vou botar aqui. Eu apertei o botão errado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem quiser jogar comigo, me adiciona lá, meu nome é Drica, é só procurar lá e bora jogar, ok? Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar também nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok galera? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!